Ah, que delícia! Ah, maravilhosa! Muito obrigado pelo palácio. Gente, boa noite! Eu sou muito feliz também. Oh, oh, oh! Só curtindo a possível Diferente do bus Do segundo negócio Depois de só ser uma junta Feliz de além! E aí, pô! É, pô! Filma, maravilha! Nós gostamos de você! Filma, maravilha! Filma, maravilha! Filma, maravilha! Nós gostamos de você! Filma, maravilha! Filma, maravilha! Filma, maravilha!